A Ciana, Nathiele, cruzamento feito, a bola vai passando na hora H, chegou ali a jogadora do Fortaleza, não esperava que essa bola passasse e bateu praticamente no jogo, né, esse terceiro confronto, mas a equipe do Fortaleza também basicamente tem que vencer esse jogo, então não se pode dizer muito quem é o favorito. Lá vai o Fortaleza, vai fazer defesa espetacular da goleira Ellen, no chute a queima roupa, a Ellen foi precisa, você vê no replay aí do lance, o lançamento da goleira Miria Paixão, a Miria hoje está jogando contra o seu próprio time, olha aí, quase, quase era o gol da equipe do Ceará, a Miria batendo cabeça sozinha. A jogada, o lance ali, preocupação por parte da Miria Paixão, goleira, chutou por cima, Miria Paixão, que defesa, um toquinho de mão ali. E para o ataque da equipe do Fortaleza ali, pela direita, fez o lançamento, a bola passa por cima do gol ali, no cruzamento da Fabiola. E entrou a Night L, Ceará vem, pela direita, vai passando, boa jogada, penetrou, cruzou na boca do gol, chega, zaga do Fortaleza. Aí o Ceará, limpou a jogada, boa jogada ali, jogadora de número 18 ali, a Daiane tentou o cruzamento, chegou a Miria, a equipe do Ceará, zero para a equipe do Fortaleza. Levantamento feito, dentro da área, cabeceou, sobrou, vai tentar chutar, chutou a bola, passa à esquerda do gol ali da equipe, sobrou, contra a colidade nos pés ali, da jogadora da equipe do Fortaleza. Tem impedimento não, está valendo a jogada, lá vem o Fortaleza, cruzamento, gol, 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 gol. A Mabzerra, na decisão do feminino, aí a Alice é autorizada, vai tentar chutar dali, ela chuta, a bola foi muito, muito forte, mas muito legal mesmo isso aí. Fortaleza vem para o ataque, a bola passando com a Jaqueline, vai tentar chutar dali, a bola foi muito fraca, muito fraca, a Ellen agarra. O errado, Jaqueline chega, já retoma, faz o toque mais à frente, lá vem o Fortaleza, chega a Ellen, sai do gol e faz o lançamento ali. FCF TV. Anaísa vai lá na cobrança, autorizada já, vai levantar dentro da área mais uma vez, a bola vai passando, é gol, gol, gol. De empate, pelo número de igualdade de atletas no campo, das expulsões. Aí o Fortaleza tentou no chute, a bola saiu ali para a direita da equipe do Fortaleza. Boa jogada. Vai chegando o Fortaleza no chute, Ellen agarra. Verdade, é verdade, boa observação. Kaila vai fazer cobrança aqui no ataque do tricolor de aço, levantou lá dentro da área, vai fazer sozinha, perdeu o lance. Muito bem, mudança na equipe do Fortaleza, duas mudanças, lançamento por cima do gol. Que cobrança. Toma aí um posicionamento melhor, ela levanta a bola dentro da área, a bola vai passando, vai passando. Mas o chute foi muito fraco, muito fraco. O número 10 é a Tefa. Levantou o Tefa, a bola vai passando por todo mundo, cabeceou ali. A Natália só tira de retorno para ir para a bola. A Natália correu, chutou, é gol. Gol. 20 minutos ou mais. Cobrou a Natália, que golaço. Gol. Vai correr para a bola, vai chutar, chutou, é gol. Correu, chutou, defendeu, Miriam. Não aí, da torcida alvinegra. Chutou, que golaço. Correu para a bola, lá vai Rayane, chutou, é gol. Cobrou muito grande, Tainara. Correu, chutou, é gol. Nunca nesse momento chutou, defende, Miriam Pai. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se. Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol. Fcfutebol.com.br 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 fcfutebol